E aí pessoal beleza mais um vídeo aqui do canal aqui como vocês podem ver uma placa do notebook de eu ter feito e eu mandei buscar uma peça nova né na verdade uma peça no OLX né OLX não no American Express que vem direto da China e o pessoal vende peças usadas de boa qualidade né mandei buscar chegou aqui na caixa direitinho aqui a caixa a embalagem a placa tá aqui ó placa de boa qualidade perfeitas condições e o processador tá aqui também o i5 né E aí aqui ó processador está aqui nessa região aqui ó tá vendo aqui o processador tem essa seta Zinha aqui ó no processador se dá para ver a seta Zinha aqui do processador deixa aqui focado vendo aqui a seta Zinha aqui ela tá vendo aqui já vem uma seta Zinha o lado de cá não tem só tem o lado de cá então ele fica preso nessa região aqui ó você vem com ele aqui ó e ele encaixa na medida aqui ó o processador encaixa aqui certinho e vem com ele aqui ó e vem com ele aqui ó e vem com ele aqui ó e vem com ele aqui sem forçar ele encaixou aí você pega uma chave a chave de fenda e vem aqui nesse parafuso aqui ó tá vendo esse parafuso aqui aqui ó e tem um parafuso assim aqui ó e aí você gira aí lá ao contrário né tá aberto aqui você gira ele aqui ó aí ele fechou aqui o processador está preso não sai mais eu comprei a paixa térmica que essa aqui de boa qualidade você abre ela aqui ó e põe aqui nessa região aqui ó já coloquei um pouco aqui tá vendo aqui e aqui ó ó ó você põe a pasta térmica não em muita quantidade porque aqui o processador é pequeno só vem essas duas basezinha aqui ó essa base e essa base são dois núcleozinho aqui entendeu então você pega a pasta térmica abre ela ó ó e põe duas gotinhas ali em cima entendeu tem até uma espatulazinha aqui ó você vai aqui e aplica aqui ó já apliquei também duas gotinhas uma aqui e uma aqui e vem com o intercooler né que é o cooler com processador aqui ó e vem instalado aqui aí parafuso aqui esse esse parafuso e esse parafuso aqui ó são três parafusos um dois três você parafuso aí e aqui vem aqui fica as memórias aqui é a bateria aquela pilhazinha né que é da para para ativar a bios e aqui fica a parte superior do bicho e já já aqui eu vou terminar de montar aqui a placa terminar de ativar aqui o cooler e vou mostrar a vocês como é que está lá no computador a montagem aqui em seguida ok só um minutinho bom pessoal voltando aqui de novo aqui já tá placa-mãe montada no computador aqui tem uma sobreplaca e essa placa-mãe fica parafusada aqui ó já foi parafusada aqui ó com esses dois parafusos tá vendo aqui já foi montada a placa-mãe aqui o intercooler já tá aqui ó aqui a tubulação a tubulação dele passa pela parte de baixo para refrigerar o processador lá embaixo o i5 né que eu comprei o i5 troquei também o processador botei outro novo aqui nesse espaço vago aqui ó vai o drive que é um drive de cd ele encaixa aqui tá vendo encaixa o drive de cd e nesse outro lado de cá nesse lado de cá ó vai o hd que ele é encaixado aqui assim tá vendo vem aqui ó o trilhozinho encaixa o hd entendeu e agora vamos colocar a tampa né que a tampa é essa aqui ó a tampa aqui aqui a região do mouse entendeu mousepad da tampa quando você passa a mão no mouse então essa é a placa do mouse vem o conectorzinho do mouse e esse conector aqui é do botão liga e desliga do computador entendeu então você vem com a tampa aqui ó coloca ela aqui assim com cuidado encaixado encaixando aqui ó direitinho encaixa a tampa entendeu aí aqui é a ligação do conector do mouse tá vendo aqui ó tá vendo aqui ó tá vendo aqui ó tá vendo aqui ó a trilhazinha do mouse aqui encaixa aqui 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 é do teclado essa é a trilhazinha do teclado que o teclado tá aqui ó o teclado vem aqui ó você liga essa entendeu essa pileta aqui que é o a piaçãozinha dele né que é a trilhazinha dele liga ali ó aqui ó eu vou já já ligar e aqui você liga o conector do botão liga de liga e ele vai encaixar aqui na placa e depois vem com essa travazinha aqui ó que é uma travazinha aqui ó que empurra lá e ela trava o conector e o bicho começa a funcionar eu vou montar aqui a parte do teclado eu vou montar aqui ó com o teclado aqui ó com o filamento dele entendeu que eu tenho que usar as duas mãos e já já eu volto aqui para continuar o vídeo bom galera de novo voltando aqui ó preso o teclado no primeiro lugar tá lá o filamento preso tá lá o conector aqui aqui do mouse conectado direitinho e tá lá conectado aqui também a parte aqui ó do botão então foi tudo conectado direitinho aqui eu encosto aqui o mouse o teclado por enquanto aqui não para não encaixa ele na base porque se encaixar ele vai ter que desencaixar ela novamente pego a fiação de força que ele tá sem a bateria dele né pego a fiação de força tá vendo aqui que ela tá ligada a fonte encaixa aqui ó e liga o botão deixa eu conectar aqui o interruptor só um minutinho bom galera voltando aqui de novo conectado aqui a fiação direitinho ó que é a parte do botão entendeu tá vendo aqui ela ó tem que conectar aqui direitinho encaixar essa presilhazinha aqui bem corretamente aqui é uma presilhazinha de tipo um uma cunhazinha de plástico que é o filamento né da do 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 cabo serialzinho encaixou direitinho ela aí você vem aqui com a fiação aqui a fonte encaixou a fonte aqui no sistema é só apertar o botão lá liga que ele já liga tá vendo aqui já acende a tela então aí ó placa mãe ok sistema já tá todo operante aqui né HD também tá funcionando direitinho e ele já deu vídeo aqui ó já tá começando a abrir o Windows e ele é lento né porque é um computador antigo da Dell e eu atualizei para o i5 agora tem 8 GB de memória e ele é HD né mas eu vou colocar agora vou comprar na China também um SSD para ficar mais rápido aqui eu coloquei aqui o mouse sem fio ó tá vendo aqui o modulozinho do mouse tá o encaixe Bluetooth do mouse ó tá vendo aqui na entrada USB dele achei aqui ó para poder instalar o teclado e mouse sem fio e o o mouse tá aqui ó o mouse sem fio tá vendo aqui completamente sem fio e vamos abrir aqui o bicho deixa ele processar o HD ele é muito lento então até que abra todo o sistema que ele começa a ler toda a a a parte de de operacional né demora um pouco ele é muito lento o HD o SSD é muito mais rápido abriu tá vendo já tá no sistema operacional já aqui então ele vai começar a instalar assim abrir o programa para o programa vai começar a fazer uma uma vistoria e abrir as partes de segurança eu deixei desabilitado a inicialização de algum dos programas já para poder não roubar muita muita abertura né para não demorar muito tempo na hora de abrir mas aqui ó ele tá processando ainda tá abrindo algumas partes ainda que não foi aberto bom então o HD conforme você vai usando o HD tava muito tempo parado né ele tá fazendo um novo tá se adaptando ao sistema porque a placa é nova né a placa já não é nossa a placa no caso não é nova é uma usada de outra outra placa no caso então o HD tava acostumado a rodar com a placa dele do computador como a placa dele deu defeito e eu comprei uma placa usada boa então esse HD agora aqui tudo que tá no HD os drive tudo que tá tá se adaptando a essa nova placa no caso né a placa nova né não é uma placa zero mas é a nova placa que está no computador então até ela se adaptar aqui o HD fizer uma caso fazer um casamento entre a placa mãe e os drive que tá no HD gravado ela demora um pouco né ele tem que tá ligado tem que tá na internet vai atualizar com os drives vai fazer alguma coisa então ele tá tudo vai nessa foi a primeira ligação dele para agora entendeu então tudo que tá aqui ó tudo que tá aqui gravado é o que tava no HD entendeu então aqui tá minha foto tá todo meu diretório então a placa mãe não interfere no que tá no HD todo o seu pacote todos os seus programas tá tudo no HD agora o que vai interferir é a ligação né a comunicação do HD com a placa-mãe e vice-versa que o HD ler a placa-mãe e o processador vai fazer com a condução do HD tudo que tá no HD a comunicação e vai passar para a tela então tá tudo aqui se adaptando ainda né vamos ver aqui se realmente o Windows 5 casou aqui eu coloquei o Windows 5 né vamos ver se ele tá você vai aqui com o botão esquerdo do mouse propriedades e vamos ver se ele tá beleza olha aqui no sistema Windows 5 é tá vendo aqui aqui que esse é o processador é o Windows 5 M560 que é o que se adapta se adapta a essa placa-mãe entendeu que é uma placa-mãe antiga então essa placa-mãe aqui é o que se adapta a esse processador aqui aqui é o Windows 5 e o Windows 5 antigamente era o Windows 3 aqui é o Windows 3 né aqui a minha placa-mãe antiga tá vendo ela aqui placa-mãe antiga e era esse processador aqui era um 3 tá vendo o Windows 3 ó processador que veio original do computador né aí eu comprei do OLX também ó do OLX não do American Express que veio da China processador SIM novo e 5 e o bicho já tá aqui rodando não trabalha não tá esquentando tá frio eu já levantei aqui o teclado já botei a mão aqui por baixo tá frio frio o bicho por isso que eu deixei o teclado solto aqui já fazer uma avaliação né e aqui tá em perfeitas condições ó rodando perfeitamente bem o Windows o i5 no caso né era o i3 agora está com o i5 rodando super bem no sistema sistema que deve rodar né sistema operacional ó abrindo tudo direitinho com a velocidade boa tá vendo aqui vou agora acabar de fazer a configuração do bicho todinha e ver como é que tá aqui aqui você tá vendo o i5 aqui é um i5 tem 8 GB de memória 8 GB de memória tá vendo aqui e ele é um i5 agora entendeu tá com 8 GB e um i5 então tá é para ficar um computador mais rápido né mas mais velocidade com melhor desempenho agora quando eu botar um HD aqui que eu vou tirar esse HD que digo eu botar um SSD aí sim que ele vai ficar um pouco esse HD aqui é de 1 GB né eu vou tirar esse drive de CD que não se usa mais vou comprar aquele scan disk para colocar HD naqueles scan disk vou colocar essa cadeia de 1 GB aqui para cá para esse lado no lugar do drive e vou colocar aqui um SSD para o sistema operacional então ele vai abrir o Windows vai abrir todos os programas iniciais aqui do Windows né ele vai abrir no SSD ele vai abrir aqui ó vai começar a ler a parte inicial do computador vai abrir essa essa leitura aqui toda no 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 SSD entendeu e vai ficar muito mais rápido entendeu quando você abrir aqui o programa aqui dele tá vendo aqui que demorou abrir quando você abrir isso aqui dele vai aparecer aqui o SSD aqui ó na área de trabalho tá vendo aqui ó aqui ó vai aparecer o HD que é um HD de 1 TB tá aqui ó pouco usado pouco usado mesmo tem quase nada instalado nele então essa parte operacional vai estar no SSD e aqui vai aparecer um novo HD que seria esse HD aqui seria vai ficar apaixonado vai ficar o SSD e um HD aqui tá o telefone tá o drive vai estar aqui vai sair vai ficar sem drive e vai ficar dois HD no caso um SSD e um HD que é essa HD aqui só que o sistema operacional tudo que for na parte operacional na área de trabalho vai ficar tudo no SSD aí vai ficar muito 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 mais rápido para abrir os programas e para você tá trabalhando na tela inicial entendeu ele vai ficar muito muito mais rápido entendeu galerinha então a montagem foi sucedida bem feita vou deixar ela aqui aberta ainda né com o teclado solto deixar todo ele aqui ainda sem parafusar parte da tampa porque já vai aumentar a fase de teste aqui ó o mouse está funcionando o mouse e pedra lá tá vendo aqui ó tá tudo funcionando aqui ó a parte do botão esquerdo do mouse está funcionando né você vai aqui ó e aí aqui abriu ó e aí você vai aqui e muda a proteção de tela botão direito e aí mudou você vai aqui de novo muda a proteção de tela então tá tudo em perfeitas condições o que falta agora é só a gente fazer os testes finais e ver como é que ele se comporta né com esse forçador novo e acabar de apertar ele todinho montar direitinho fazer uma limpeza e zero bala e quando chegar o HD eu vou clonar eu já vi na internet como é que o pessoal faz a clonagem do meu HD do meu SSD do meu HD para o SSD entendeu você faz uma clonagem você pega tudo que tá aqui no HD tudo que tá aqui no HD gravado e você clona tá aqui ó o sistema operacional beleza galera então na próxima no próximo vídeo aí do decorrer do canal nas playlist eu vou colocar mais aqui sobre o sistema aqui beleza então fique ligado aí que na próxima vez tem mais e esse aqui a breve breve eu já montei ele também ó esse é o meu computador de mesa que tá aqui ligado entendeu eu também usei aqui nele eu coloquei uma fonte nova e aqui eu coloquei uma placa de vídeo também ó ó e vou trocar esse processador que é um e três eu quero também que eu vou ver se eu consigo comprar um i5 ou i7 para esse computador que tem dois tempos de memória e também tem oito giga e aqui a fiação toda ligadinha aqui belezinha tudo passando aqui pelo lateral aqui tem 3 HD aqui ó 3 HD do sistema operacional nesse computador tem dois aqui e um baixo e ele tá funcionando aqui na na frieza aqui ela não tá esquentando tá bem bem de boa mesmo aqui o fichão e aqui é uma televisão né de 24 polegadas que transformou em monitor entendeu logo logo eu vou passar a matéria sobre ele e aqui a centralzinha de comando aqui a mesa também essa mesa foi comprovada tá até no canal tem vídeo dela aí na da montagem dela e da cadeira também a cadeira game então o notebook aqui ficou extremamente perfeito né a parte dele e ficou realmente muito muito bom funcionamento do bicho aqui ok galerinha então os próximos vídeos aí vão mostrar mais atualização aqui do sistema aqui colocar ele para funcionar a bateria que a bateria dele tá aqui né foi comprado uma nova essa bateria que tá aqui ela tá viciada né a bateria que tá viciada e eu comprei uma nova ela tá aqui no sistema aqui tem outra bateria tá vendo são duas baterias essa é a nova que eu comprei e essa é que veio nele tá viciada então vai ser usada essa bateria aqui quando fizer todo o reaperto das carcaças aí coloca essa bateria aqui e bota ela para carregar para funcionar com a bateria também dele entendeu tá tudo sob controle aqui beleza até a próxima se Deus quiser e acompanha aí de aquele like se não gostou também deu dislike mas deu likezinho curta e muito obrigado aí e esperei novos vídeos aqui no canal Beleza galera E aí E aí E aí